O livro As 48 Leis do Poder é uma das obras mais fascinantes que já tive a oportunidade de ler em toda a minha vida. Para começar, não se pode fazer uma leitura rasa de passagem, é preciso aprofundar, reler, anotar. E foi assim que eu selecionei alguns trechos importantes para trazer aqui aos nossos espectadores. Neste vídeo, nós vamos falar sobre a primeira lei definida pelos autores Robert Greene e Just Elfers. Eles dizem que não se pode ofuscar o brilho do mestre. Vamos começar então? Deixe o seu gostei, compartilhe com seus amigos, familiares e admiradores e vamos ao nosso conteúdo de hoje. Os autores ensinam o seguinte, faça sempre que as pessoas acima de você se sintam confortavelmente superiores. Querendo agradar ou impressionar, não exagere, exibindo seus próprios talentos ou poderá conseguir o contrário. Inspirar medo e insegurança. Faça com que seus mestres pareçam mais brilhantes do que são na realidade. Todos têm as suas inseguranças. Quando você se expõe ao mundo e mostra os seus talentos, é natural que isso desperte todos os tipos de ressentimentos, invejas e outras manifestações. É de se esperar que isso aconteça. Acompanhe agora um exemplo de como funciona essa lei. Um ministro da França, aos tempos do rei Luís XIV, comete um erro brutal. Ele quis ser mais que o rei e olha no que deu. Nicolas Fouquet, ministro das finanças de Luís XIV, dos primeiros anos do seu reinado, era um homem generoso que gostava de festas pródigas, mulheres bonitas e poesia. Gostava também de dinheiro, visto o seu estilo de vida extravagante. Fouquet era inteligente e indispensável para o rei, portanto, quando o primeiro-ministro Jules Mazarin morreu em 1661. O ministro das finanças esperava ser nomeado seu sucessor. Mas o rei decidiu abolir esse posto. Este e outros sinais levaram Fouquet a desconfiar de que estava perdendo prestígio. E ele então decidiu agradar ao rei, organizando a festa mais espetacular jamais vista no mundo. Aparentemente, a festa era para comemorar o término da construção do castelo de Fouquet. Mas a sua verdadeira função era prestar uma homenagem ao rei, convidado de honra. A nobreza mais ilustre da Europa e alguns dos grandes intelectuais da época, La Fontaine e Madame de Sevigny, estavam presentes. Molière escreveu uma peça para a ocasião, na qual ele mesmo deveria representar no encerramento da noite. A festa começou com um farto jantar com sete pratos, alguns vindos do Oriente e jamais provados na França, assim como outros criados especialmente para aquela noite. A refeição foi acompanhada de música encomendada por Fouquet para homenagear o rei, música exclusiva. Depois do jantar, havia um passeio pelos jardins do castelo. Os pátios e fontes seriam inspiração para Versalhe. Fouquet acompanhou pessoalmente o jovem rei pelos canteiros de flores e arbustos alinhados geometricamente. Chegando aos canais dos jardins, eles assistiram a um espetáculo de fogos de artifício, seguido da representação da peça de Molière. A festa entrou pela noite adentro e todos concordaram que nunca tinham visto nada mais espantoso. No dia seguinte, Fouquet foi preso pelo chefe dos mosqueteiros do rei, D'Artagnan. Três meses depois, foi a julgamento sobre a acusação de ter roubado o tesouro do país. Na verdade, a maior parte do roubo de que estava sendo acusado, ele havia cometido em benefício do rei e com sua permissão. Fouquet foi considerado culpado e enviado para a prisão mais isolada da França, no alto dos Pirineus, onde passou os últimos 20 anos de sua vida, na solitária. Luís XIV, o rei Sol, era um homem orgulhoso e arrogante que desejava ser o centro das atenções sempre. Não suportava ser superado em prodigalidade por ninguém e, certamente, não por seu ministro das finanças. Para o lugar de Fouquet, Luís escolheu Jean-Baptiste Coubert, um homem famoso por sua parcimônia e por promover as festas mais insípidas de Paris. Coubert garantiu que todo o dinheiro liberado do tesouro fosse parar direto nas mãos de Luís. Com o dinheiro, Luís construiu um palácio ainda mais magnífico que o de Fouquet, o glorioso Palácio de Versalhes. Ele usou os mesmos arquitetos, decoradores e paisagistas. E em Versalhes, Luís deu festas ainda mais extravagantes do que aquela que custou a Fouquet a sua liberdade. É este o destino, de uma forma ou de outra, de todos aqueles que desestabilizam a noção de identidade do mestre, cultucam a sua vaidade ou fazem desconfiar da própria superioridade. Para a gente concluir sobre a primeira lei do poder, os autores dizem que você não pode passar a vida preocupando com os sentimentos mesquinhos dos outros. Mas com quem está acima de você, é preciso adotar outra abordagem. Quando se trata de poder brilhar mais que o mestre, talvez seja o maior erro. Isso porque quem conquista um alto status na vida é como os reis e as rainhas. Quer se sentir seguro na sua posição e superior aos que os cercam em inteligência, perspicácia e charme. É uma falha de percepção mortal, porém incomum acreditar que, exibindo e alardeando os seus dons e talentos, você está conquistando o afeto do Senhor. Ele pode fingir a preço, mas na primeira oportunidade vai substituir você por alguém menos brilhante, atraente e ameaçador. Se gostou desse vídeo, recomende e lembre-se de verificar sua inscrição no canal. Se não for inscrito, aproveite para se inscrever. Muito obrigado e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.